Esse que é o bonde, cria de ladrão Esse que é os cria, cria de ladrão Então vai com a banda em cima, arrasta-te a cara no chão Então vai com a banda em cima, arrasta-te a cara no chão Esse que é o time e meio a cabo, arrasta-te a cara no chão Esse que é o time e meio a cabo, arrasta-te a cara no chão Pica de quatro, pica de quatro, pica de pica de pica de quatro Pode, pode, pega, pega DJ Hylisson, uma referência em mixagens no Pará E aí, DJ Iago Mix? DJ Iago Mix Esse que é o bonde, cria de ladrão Esse que é os cria, cria de ladrão Então vai com a banda em cima, arrasta-te a cara no chão Esse que é o time e meio a cabo, arrasta-te a cara no chão Esse que é o time e meio a cabo, arrasta-te a cara no chão Pica de quatro, pica de quatro, pica de pica de pica de quatro Pode, pode, pega, pega Jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum Obrigado.